Uma pequena dúvida, eu posso intercalar autores dentro do mesmo parágrafo? Por exemplo, eu posso escrever um texto assim. Segundo Alessandro, 2012, a composição das doenças dos transtornos mentais se dividiam em quatro classes lineniana, constituídos por cada oito ordens, Mateus 2017. Qual a mais marcante delas era a psicose? 2012. Muito bem. Ou essa repetição dentro do mesmo parágrafo, sem um ponto para marcar o final do que se refere a cada um, é ruim? Muito bem. Gaspar, vamos lá. Primeira coisa, primeiríssima coisa. Eu preciso entender o seguinte. Então, segundo Alessandro, 2012, A composição das doenças dos transtornos mentais se dividiam em quatro classes. Então, até aqui, essas quatro classes lineniana vêm de Alessandro, certo? Então, aqui eu tenho a ideia de Alessandro. Quem vai dizer que essas quatro classes são constituídas por oito ordens é Mateus. Tudo bem? Aqui eu tenho outra afirmação. Outro autor. Se for nas normas da ABNT, então não se esqueça que Mateus aqui deve vir em caixa alta. Então, 2017. Maravilha. Aí eu tenho uma terceira ideia. Eu tenho uma terceira questão. Então, é dividido em oito ordens. Mas quem vai falar que a mais marcante delas é a psicose? É, aqui está faltando um autor. Eu não sei se seria Alessandro. Se for o mesmo autor, vai ficar estranho. Concorda? Porque primeiro eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia primária, que é a composição dessas doenças que tem as quatro classes. Aí eu entendo que veio outro autor, pesquisou sobre isso e falou, olha, essas quatro classes, elas se dividem em oito ordens. Até aí não tem problema nenhum. Onde está o problema? O problema está aqui, porque eu entendo que aqui viria outro autor. Mas não tem como, por exemplo, Alessandro falar que a psicose é a principal ordem, porque quando Alessandro publicou essas ideias, ainda não existiam essas ordens. Concorda? Então, não tem problema nenhum você misturar, mas você juntar um raciocínio dentro de uma ideia. Então, numa mesma frase, você pode ter isso. Não tem problema nenhum. O problema é você deixar muito bem claro o que cada autor diz. Tudo bem? Para que você não misture as ideias, como, por exemplo, está aqui. Porque aqui está faltando apontar um autor, que não pode ser o Alessandro. Se essa ideia é uma ideia linear, que começa com a ideia primária aqui, depois vai para uma ideia secundária, não tem como a ideia primária aparecer aqui novamente, porque é uma complementação de ideias. Então, quando você for escrever o seu parágrafo, tome muito cuidado com essa questão. Não tem problema algum você colocar dois ou três autores dentro de uma mesma frase, sem colocar nenhum ponto, se os elementos que você está escrevendo, se eles são complementares, se um complementa a ideia do outro, dentro de uma ordem linear, dentro de uma estrutura lógica do texto, aí é a construção do parágrafo. Enquanto você estava lendo, eu não tirei os dois aspas da minha cabeça. Me parecia não a construção de um parágrafo, mas um recorte de uma citação direta com dois autores dentro. E aí eu fiquei pirando no que você estava falando e vendo... Porque foi o jeito que ele construiu ali, só que eu fiquei com aspas na cabeça. Falei, cara, ele colocou uma citação direta e aí parece que é uma terceira pessoa citando esses dois. Não sei, vê se você consegue perceber isso. Tá. É uma outra viagem aqui, é uma outra... Juro, eu olhei os aspas aí você falando e eu não conseguia tirar, desmembrar da citação direta. Mas talvez é porque isso, ó, tem uma... Pra mim isso é uma citação direta. Ele está citando um autor que citou outros dois. Pareceu isso. E aí que ficou esquisito. É, aí nós temos duas hipóteses, né? A primeira é que ele colocou entre aspas pra escrever aqui no texto dele o que seria o texto do TCC, da monografia dele. Tá? Então assim, ah, no texto que eu estou escrevendo não tem aspas. Beleza. Agora, se isso daqui é uma citação direta, se tudo isso daqui que você escreveu você copiou de algum lugar, o que eu acho que não, aí esquece tudo que eu falei. Mas eu acho, Fábio, eu tenho quase absoluta certeza que essa aspa aqui, essas aspas, é porque ele escreveu o texto. Pra exemplificar. Então beleza. Então tá, aí não tem o que apresentar, só falta um autor ali em 2012, que eu suspeito que ele quis repetir o Alessandro. Eu suspeito que ele quis repetir o Alessandro ali. Por isso que ele colocou o texto em 2012, mas ali ele deveria, não sei, eu entendo que ele deveria colocar o Alessandro de novo, entre aspas, ali depois. Que fica Alessandro, Matheus, Alessandro de novo. Só que não tem ponto, né? É tudo segundo o Alessandro. É, não precisa do Alessandro de novo, é isso aí. É, aí nada como uma bela leitura, uma bela orientação pra poder colocar isso daqui em ordem. E é claro, tirar a dúvida que eu falei sobre a ordem aqui dos fatos, dos eventos, né? Pode ser só ordem, pode ser problema de pontuação ou não direto. É, é isso. Certo, Gaspar, espero ter respondido aí a sua dúvida. Muito obrigado pela dúvida. Qualquer coisa, acesse aqui, ó, tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder orientar e ajudar no seu trabalho. E o que é bom chegar a nossa público essa이라고, né? Vai ser um imenso prazer do Alessandro de novo. forai a cura daagem de dia, ó, tínhão muito Jesse, ó, daagem de Deus. E a home bateu, ó, tchau, 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 tchau. Quatro, tchau, 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 tchau.